Música Bom galera, é o seguinte A gente tá aqui no meio do nada Tentando buscar mais loot Mas agora temos que resgatar Mais um pirata que voltou O Igor, tá aí E aí Igor? É rapaz, já tô aqui, já tô fudido Acho que eu vou morrer inclusive Eu tô até sangrando no bagulho Já comecei bem Bruno, como é que tá aí? A gente terminou o último vídeo, eu tô aqui no pirocão com uma porrada de zumbi em volta, moleque Bom, é o seguinte Temos uma situação Eu não sei mais a nossa coordenada Como é que a gente volta pra casa Eu sei, quer dizer Eu acho que é 270, 410 É possível que seja por aí Menos 270, 410, eu acho que é isso Então a gente tem que Porque tu tá por aí perto, não tá Igor? Com a nossa coordenada É, fala aí sua coordenada Não entendi 270, 410? Não Eu tô com 289, 503 É, tá pronto Fica aí Fica aí Fica aí Eu vou morrer inclusive Eu matei geral aqui Vai morrer por quê? Eu tô com 50% de sangue Aí, peguei abridor Peguei abridor Beleza A nossa missão, ô Bruno É resgatar o Igor antes dele morrer Beleza Vamos tentar Vamos tentar Não vai morrer ninguém Mas o problema é que eu tô muito longe da casa Eu tô em menos 80 e 370, eu não tô tão longe Então corre pra lá Tá Eu vou pegar uns loots aqui ainda Cara zumbi pra caralho ali, viado Calma, calma, calma Ai, não, vou pra casa Vou pra casa Ah, agora tu vai pra casa, né? É um pau no cu, me ama Me assustei Te assustou Agora não pode morrer não, cara Não, não pode morrer não Não tem, não tem Não é igual a gente jogava com ele O crafting dele lá Que, ah, morre aí, foda-se É, não, não dá Pera aí, é 270, 410, beleza Então, acho que caminha pra lá Eu tô no menos 130 E tem um... Trouxe cento zumbis atrás Ih, morreu Ah, morreu Ih, surpreise Ah, cair num buraco de merda Tá bom, tá bom Cuidado aí, Bruno Sai, sai Tá, Igor Diz onde você vai nascer, coordenado Tá Menos 350 479 É menos 270, 410 Ou 270, 410 270, 410 Ou 270, 410 Ai Não, mas falando sério agora Porque senão Tô no caminhão totalmente diferente Eu tô aqui 200 e muito já É, eu tô 200 É, já achei, já achei Ah, tá É isso mesmo, é isso mesmo, Bruno Você tava certo 270, 410 Tá, eu vou ter que voltar Ih, eu acho que o Igor caiu, hein Igor Alô, Igor Caiu geral, hein Left the game Tá, eu tô voltando aqui pra base Assim que ele voltar, a gente entra Caraca, eu tô sem Merda Ai, 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 caralho Fudeu Nossa, tem muito sumido Nossa base Nossa casa é pra lá, eu acho 270 Não, louco, eu já tô com a minha metralhadora aqui 410 Olha o que eu vou fazer Eu vou subir Eu tô tranquilão Tô bem Tô bem Curtindo o batidão Se liga nessa Vem se tira essa emoção Ai, 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 dá uma travada aqui Ai, fudeu, fudeu, fudeu Ai, consegui Nossa Tô com a MP5 aqui com o boladão, maninha Correndo Like a boss Vai subir aqui de volta a nossa base Cadê a porra da nossa casa, cara? Que eu não tô aqui contando 270 Eu vou ter, ó 260 É isso mesmo 270, 410, cara Só vindo pra cá 270 é pra lá Ficar de olho aqui Se não tem zumbi na nossa casa, né? Ah, sim Com certeza Tem que entrar Atento Bem atento, inclusive Porra, eu tô ficando doente, cara Muito tempo pra você jogar essa parada aqui Eu tô maluco 270 aqui Agora tem que ir por 410 410 é pra lá Bom Deixa eu Ai, que bom Voltei, preciso de comida Tá ruim de comida aqui Ih Ah, que ótimo A gente não tem comida Porra, eu tô em 270, 410 E a nossa casa não é aqui É menos 270 Ah, ótimo Porra Essa fera aí, hein Essa fera aí, meu Que os amigos não avisam nada Caraca, a gente tá falando aqui Que monte de fogo, cara Eu tô ouvindo 270, 410 Ah Porra Ó, a gente voltou aqui O Igor voltou O Igor acabou a luz aí Foi isso? É Porra, cara, que merda Bom, já estamos aqui só em salvo Eu tenho que te buscar agora É, eu já tenho que te buscar Mas o negócio é o seguinte Eu tô com fome Deixa eu comer primeiro Eu também, moleque Eu não tenho comida de porra Eu tô comendo aqui já Nossa carne seca É, tá nessa já? Já Não vou gastar comida boa, não Inclusive esse loot foi intenso Que a gente pegou Eu peguei abridor, cantil É, tem o cantil aqui também Não, o que eu não tenho é comida boa É, eu tô comendo aqui Carne seca Caralho, eu tô muito fudido, moleque Tu tá machucado Alguma coisa assim, Igor? Tô, tô fudido Tá, eu vou levar a bandagem pra tu então Nossa, mas você tá... Tô sangrante Filha das puta desse zumbi aqui Eles vêm no surprise Tá com quanto de vida? Tá com quanto de vida? Não, eu tô com vida Eu tô tranquilo Sangue, sangue Sangue 80 Tá, me fala a sua localização Tá, eu tô em menos 314 314, 477 Bora, DJ, cadê tu? Vamo, tô aqui, vamo descer Menos 314 Menos 314, 477 Ai, caralho Tem zumbi pra caralho aí embaixo Que isso, DJ? DJ, tô falando Caralho, tô me atirando aqui, porra, que isso? Que isso, DJ? Sai daí, cara Caralho, quase o DJ me fudeu, mané Tive até que sair aqui pro canto DJ me fumou todo, DJ confugiu com o zumbi, mané Não, tá meio zoado, tá meio bucado Moleque, é muito zumbi que tem aqui, cara Caraca Moleque, o zumbi tá subindo em cima do outro pra vir aqui Moleque, que isso? Que isso, cara? Ah, fudeu, quebrei a perna Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu Ah, não Não, Bruno Não Forra, DJ me fudeu, cara Tu meteu bala Tu meteu muita bala, DJ Caralho Cai num buraco ainda Não foi dessa vez Ele não gosta não de buraco, hein, cara Ah, Bruno, eu adoro buraco, cara Quebrei as perna e não consegui atirar, moleque Minha mão travou na hora Eu vou tentar pegar meu corpo Não, não tá dando, não tá dando Os zumbis aprenderam a subir escada Que isso, cara? Que isso, cara? Essa atualização do crafting day Eles estão subindo de escada Tá falando sério? Eu tô falando sério Que loucura, cara Fudeu Subi e pular Pra onde a gente tá aqui Mas a gente consegue subir escada Como é que eu vou sair daqui? Caralho, que foda, hein Não, fudeu Não, tem que buscar meus itens agora, tá ligado? Porque eu tô com muita coisa lá, inclusive Eu só não sei onde que eu caí Tá, vai, né? Tá, olha só Eu vou ter que arrumar um lugar pra sair Caralho, tem um monte de zumbi ali onde eu tava, viado Ali no buraco Buraco quente e o buraco morto Não, 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 vai, Bruno Pega as coisas, pega as coisas Sai, 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 filha da puta Sai, 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 sai Não dá, perdi meus itens Cara, eu não acredito nisso, viado Mas era o que que tu tinha, cara? Tudo, é... Cantio, abridor, fuzil pra caralho Sumiu, tá parada? Agora deve ter sumido Eu morri de novo Caralho, moleque Porra, cara Tô vendo você ali Como tu quebrou a perna, cara? Não, porque o DJ, tipo, ele Quando eu tava com uma porrada de zumbi Na hora de descer Eu caí no meio de vários Aí beleza Mas eu consegui passar Aí o DJ foi atirar no zumbi Estava atrás de mim E pegou o tiro todo em mim, tá ligado? Aí tirou, tipo, mais da metade da vida Aí eu fui andando assim de costas Pra olhar pra onde que ele tava me atirando E caí no buraco Aí quebrei a perna E eles terminaram de matar Mas que o mundo fica atrás de tu, Bruno O seu corpo já tá lá? Tá lá ainda Tá lá, tá lá, tá lá Tá, tá Eu tô aqui em volta A falta é que eu vou morrer de novo Merda Morri A localização é Menos 300 Calma, calma, calma Menos 300 375 Eu já achei Só que tem muitos zumbis aqui É, tem muitos zumbis no buraco Eu vou tentar pegar a terra aqui Pra tapar ali em volta Vem, vem zumbisada Vem comigo, vem Porra, eu tenho que pegar aquele corpo, cara Que isso? Tô com 6 terras Isso aqui vai me salvar Vambora, Bruno Caralho, que sinistro Nossa, quantos? Sai, sai Ah, morri Puta, que baril Meu corpo sumiu Puta merda Calma, cara Tem muita arma ainda lá Calma Tô maldito nisso, viado Caralho Pô, botei a armadura aqui Mas ela é horrível É, não Tem que matar zumbis Pra pegar melhor, pô Mas será que Essa aqui é de sniper Tá ligado Que se esconde Será que eu vou ficar meio Caralho Meio stealth entre eles, não Caralho, por que não, hein Sei lá Que isso, viado Caralho, tô com todo deserto, cara Tô fudido aqui no deserto Não, calma É você que tá em cima do pirocão ali? Tô, tô na piroquinha Olha aqui Eu tô aqui do lado Olha a casa aqui do lado Cadê, cadê tu? A casa aqui, porra Pera aí Ah, essa porra aí Tô te vendo, tô te vendo Caralho, tô te vendo Pô, será que consigo chegar aí? Ó, pula pra trás Dá a volta nesse pirocão E sobe aqui na escada Tá Caralho, olha só isso aqui, moleque Tô vendo, moleque Tô de coelhinho, moleque Ah, na coelho? Tô correndo pra caralho Corre, que tem uma porra atrás de tu, moleque Olha isso Obrigado Vem, 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 vem Sobe a escada aí É, a quantidade de zumbi que tem aqui não é sacanagem não, moleque Caraca, o Igor pulou por cima do zumbi, mané Que isso, hein? Igual bandido, né? Igual bandido Chega mais, Igor, chega mais Caralho, a gente tem que pegar carne seca, hein? Caralho, tu tá onde? Tu desceu aqui? Desceu aqui Aqui é a nossa casa Caralho, que bagulho doido Ó, tá maneiro isso aqui Tá maneiro, né? Moleque, namorava muito zumbi Bom, tô me armando aqui Moleque, eu botei a mira aqui bolada nessa arma aqui, viado Esse é o rifle à distância? Porra, eu tô com o rifle do Dare, isso aí O Dale tinha um rifle Aquele velho, né? É, olha só, galera Vamos então testar e ver se os zumbis sobem a escada, certo? Não, testa você aí, cara Não, eu vou testar Pra vocês ficarem ligados Porque vai... Se acontecer isso mesmo, os zumbis vão... Moleque, eu tô com o rifle muito bolado Bruno, você vai me ajudar ali, Bruno Eu vou botar a escada Calma, calma que eu tô zero armado Calma aí Não, calma Pega a arma branca aí, pô Vou pegar, calma Vou guardar o cantil A gente tem dois cantinhos Carreguei Caralho, sinistra essa fortaleza aqui de vocês, viado Ficou maneiro, né? Caralho Caralho, que porra foi essa, viado? Caralho Caralho, moleque Puta merda Botou aí, eu não vou conseguir quebrar o bloco se tiver na frente Calma, calma Só tô olhando e chamando o zumbi Aí, ó Um zumbi Um, tá controlado, hein? Tá? Eu vou botar aqui Ah, ele tá em mim Não mata, não mata Não, não, sai, sai Ó, botei Completei Tá, dá licença pra eu ver O que eu tenho que fazer, hein? Ele destruiu o bloco só se o bicho subir Vem cá, bonitão Vem cá, vem cá, vem cá Eu acho que eles só sobem quando estão aglomerados Acho que um sobe no outro Será? É possível isso? Não, mas eles estavam subindo a escada Eu vi eles subindo um pouquinho da escada Eles estavam Eles me tiraram de cima do pirocal Eles pularam e me bateram Caralho, um tiro da magra não mata, viado Headshot mata Magra não é borrada Porra, deixa eu testar a minha sniper, então, viado Ai, ai, ai Cuidado aí Não mata não, mata não, Igor Tá Pô, ele tinha que deixar Como é que é isso? Mec, eu vou dar um tiro a longa distância aqui Pera aí, deixa eu ir Dei tiro no vento Que merda Oi, burro Olha lá, na cabeça do filho da puta Ai, ó, chegou mais um chegou Cuidado aí, Bruno Cuidado aí, que se eles subirem Eu estou olhando pra você aí, Bruno Inclusive Tá, é dois tiros matam com essa porra Não é muito bom, não Calma aí, não mata eles não, Igor Caralho, muito sinistro isso aqui, cara É, eles não estão subindo a escada, não É, o que a gente está fazendo aquela vez, então? Pô, cara, ele ainda fica feliz, cara Os caras não estão subindo a escada, porra Mas tem que saber isso direito, cara É, não é assim Depois da morte do Bruno, a gente vai precisar Voltamos a, voltamos bastante Basicamente a estaca, não a estaca zero Porque a gente não tem muita coisa Mas a gente precisa recuperar o que a gente perdeu na pista A gente não tem comida A gente precisa de muita comida boa Muita comida boa Galera, olha só, a gente tem que prestar atenção nisso A gente está passando mato A gente tem que quebrar as gramas Para cair sementes de trigo Não dá A gente tem oito sementes de trigo A gente já tem que começar a plantar isso Porque se a gente não tiver comida decente Para poder explorar outras coisas, não vai dar Exatamente A gente vai ter que aumentar isso aqui, depois O objetivo é fazer, né Ir crescendo, né É Ficar só nessa Não quero ficar preso aqui Eu já estou pronto já para ir Vambora A gente vai para um loot longo então, correto? Loco A gente vai ficar um tempo na pista A gente tem que sobreviver Inclusive, eu acho que era até bom A gente levar mais água do que a gente está levando Eu estou levando seis águas e seis comidas Então, eu estou levando Eu estou pegando bastante soda aqui Eu vou até guardar na minha Inclusive, eu vou tomar um gole mais aqui no cantil Vai caralho aqui também É, eu estou levando porque E leva bandagem, essas porra Ah, inclusive, galera Antes de a gente começar aqui, né Eu e Igor, a gente ficou matando zumbi Para pegar armadura de Que não sangra Caraca, teu coelho está sagaz, hein, Igor Tá ligado Fuzil nas costas Serra elétrica na mão Então, para trás, certo? Isso Vou descer já, hein Pulei Vai, vai, desce Desce Não pula não, cara Quase que tu se mata aí Não, que isso Tudo sob controle Cuidado com o buraco Cuidado com o buraco Eu estou perto do teu lado Eu estou seguindo vocês Ai, caralho Brinca Caralho Brinca, brinca, Bruno Gameplay, brinca Só é reto aqui, né Só é reto É, vamos embora reto Já foi bastante aqui, Bruno Ai, já vi loot ali, hein Calma aí, calma aí, Bruno Segura onda aí Segura onda aí Não, estou pegando aqui, ó Mais 60, 365 Estou correndo Tá, beleza Acho que eu vou matar esses zumbis aí Vai pegando loot, Bruno Já, então Pegar umas coisas interessantes, hein Calma O que você pegou? É, machado de bombeiro Bom Boi knife Boi knife E uma barra de proteína DJ, vai ficando aí esperando o Igor Que eu vou ali naquela gula Que eu vou ver se a gente já olhou, tá Tá Ai, caralho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quebrar as pernas Nossa, eu não sei como não quebr Ué, estou sangrando como, viado? Não, às vezes sangra Isso é só Moleque, eu caí da altura louca pra caralho Não sei como não quebrei as pernas, viado Ei, esse é um daqueles gulags fudidos, tá entendendo? Como assim fudido? Cheio de buraco pra entrar Então a gente vai ter que pegar o loot e vazar rápido Não, não, é melhor a gente tapar Não tem como tapar, deixa Olha isso em volta Caralho Tem várias entradas Calma aí, estou vendo aqui vários loots Está todo mundo aqui É, caralho Moleque O buracão Aí, vocês estão vendo aqui pra onde eu estou olhando? Tem uma porra da entrada na caverna ali Que eu pulei aquilo ali igual o diabo de ase, viado Caralho, não sei como eu não caí lá dentro DJ, não tem como a gente tampar Então é o seguinte Calma, calma, calma É, eu tenho que alcançar aquela altura ali, ó Pera aí Caralho Deixa eu botar um shift aqui Cheio de buraco nessa porra dessa Recuperem a comida, recuperem a vida Eu estou recuperado Está foda Importante Está, mochilinha Quero Zumbi aqui, zumbi aqui, vamos lá Uma carne pudre, transante Matei Tem outro vindo Toma Toma, filha da puta Toma, filha da puta Vou botar uma pedra aqui, botei e tampei Tá, que beleza Tá Tá, eu desci aqui no Gulag, hein Beleza Que beleza também, eu estou aqui em cima Eu estou procurando Madpack é bom Procurando espaço aqui para tapar Tem um zumbi aqui Achei uma mochila Bom, guarda aí Até eu vou beber água aqui também Que eu estou com sede pra caralho Deixa eu beber água Estou vendo vocês aí embaixo Deixa eu beber água Eu estou vendo aqui o buraco Cara, que susto, filha da puta Porra Me caguei agora Me caguei brabo É, beleza De pegar o zumbi Agora tem guardando mochila É, nada de bom Foi meio atraso esse aqui que a gente fez, hein Tem outro Gulag totalmente afundado na areia ali atrás Se vocês forem olhar Eu não sei se vale a pena a gente se arriscar nele não, hein Eu achei bom a gente pegar os Gulags ali que estão na superfície E meteu o pé, porque aquele ali está meio sinistro Vamos sair daqui Sai, cuidado Tem um puta abismo aqui do lado, hein Vem comigo, vem comigo É, foi aí que eu me fudio, eu acho Tá caído lá embaixo, pronto Aqui, ó, pra cá Tem um loot ali Cadê a casa de ferro? Aqui, olha aqui, olha aqui Tá aqui o lado errado, Ejota Casa de ferro é outro lugar Cadê tudo, Ejota? Eu estou aqui, eu estou perto Estou vendo vocês, viu vocês aí Tem um Gulagzinho ali, ó Fudido, mas a gente pode ir buscar os loots superficiais Vamos lá, vamos lá Ai, subiu o Surprise, moleque Não sou do nada Moleque, subiu o Surprise total, viado Tu viu isso? Tá vindo tocada aqui no vulgar Ó, ó, vem aqui, ó Por aqui não tem zumbi pra esse lado Vamos vir devagar aqui Aqui, ó, cheguei É o bagulho que eu estou sem pedra Calma, tem vários zumbis ali atrás Eu acho que acabou de matar todos eles Tá Eu tenho que fazer uma pausa pra pegar a terra Ai, filha da puta Vai bater na tua mãe, diabo ruim, maldito Toma Peguei a carne dele Tá, vamos descer nesse Gulag aqui, Igor Vambora Eu vou abrir com a picareta, hein Merda, merda, merda Ah, 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 mould Não vamo Championship Vamos tentar, vamo tentar pegar ali Vamos pegar Não, é, calma Mas tem muito zumbi ali dentro Calma aí Tem muito zumbi ali dentro Calma aí, calma aí Cai, né Se embaixo d'água Viado Puta merda Tem muito zumbi ali dentro Vocês vão ter que, é, passar-se, cercar Fecha a porta Entra por cima E mata o zumbi que tem dentro Não, 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 não Ô, Igor Não, não, não Vai pra frente Não, eu tô aqui, ó Eu vou voar pra aí Vou voar pra aí Para, caralho Piroca aqui, já fiz a piroca, hein. Tô pegando terra e vou correr pra aí. Tô magoando os filha da puta aqui no Peru. Mago em geral. Moleque, eu acho que essas atualizações que fizeram já botaram muito mais difícil, cara. É.